E aí galera, beleza? Aqui é o Ney da Speed Custa. Galera, é o seguinte, estamos aqui com o Fucão e estamos dando continuidade no vídeo dele. Eu queria deixar um recado para vocês, galera. Esse vídeo pode ter conteúdo acelerado, pode ter conteúdo entre o vídeo todo, que não vai ser acelerado, que vai ser dando dicas. Essas dicas são muito importantes, então eu acredito que se vocês ficarem pulando o vídeo, você vai perder partes importantes do vídeo, que vai ser as partes das dicas. Então eu vou dar mais essa dica para vocês. Não pulem, se vocês pular o vídeo, vai perder dica. E dica importante, explicando a respeito da coifa, da posição de coifa, explicando a respeito de como você adaptar a campana, fazer a adaptação do eixo, inclusive, do eixo mais curto, para poder estreitar, jogar a roda traseira mais para dentro. Isso acontece quando você coloca uma roda muito larga e ela acaba saindo para fora do limite do paralama. Então, não pula que vocês vão perder dica importante, galera. Assiste com calma aí, se não puder assistir agora, assiste, tipo, marca o vídeo e assiste mais tarde, uma hora que você é mais com calma. Mas se vocês pularem, possivelmente vai perder algumas dicas no meio do vídeo importante, beleza? Então bora para o vídeo. O focão está aí, ó. A gente já fez a dianteira. Agora, vocês já viram no último vídeo, no vídeo anterior, agora a gente vai estar fazendo a traseira. Aí vocês vão ver o trampo que vai ser fazer essa traseira. Tchau, tchau, tchau. Rapaz do céu, comecei a tirar o motor de Itamara aqui, era umas 3 horas. Agora é exatamente 5 e 10. Consegui terminar de tirar agora. Eu estava até gravando para tirar. Estava até gravando, fiz uns takes, mas, cara, fiquei com vergonha. Vai dar uns dois vídeos só para eu tirar esse motor aqui. Misericórdia. Nem que eu acelerar o vídeo não vai ficar bom. Deu muito trabalho, eu estou acostumado a tirar aqui, ó. Confesso que eu nunca tinha tirado o motor do Itamar. Eu estou acostumado a tirar aqui, ó. Começo tirando pela tampa, arranca a tampa fora, solto os parafusinhos do lado da capela, solto os fios da bobina, fio de alternador, a cinta do alternador, a correia. E aí eu solto aqui, ó. Tirei a tampa, eu solto esse suportezinho que vai aqui. A luz está ao contrário, né? Eu solto esses suportezinhos que vão aqui. Depois que eu solto o suportezinho, eu viro um suporte para cá, viro um suporte para lá, e a capela sai para cima. Mas essa capela, que ela tem uns canos atrás, que é a ventilação do ar quente, eu não tinha me atentado nisso. E aí a capela bate aqui, ó. Ela encosta aqui e não sai. Aquele... É tipo um chapéuzinho que vai atrás da capela. E ele pega ali e não sai nem com Cristo, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E essa pecinha aqui, ó. Rapaz, pega ali e não sai com Cristo que solta. Aí, pô, não. Vou deixar quieto. Aí parti para soltar o motor. Soltei os motor do fuso. É fácil, quatro parafusos, né? Soltei os quatro parafusos e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Não solta. Tive que desmembrar o motor, o purificador. Esse abafador. O abafador e esse catalisador. O catalisador pegava aqui na saia. Pegava aqui na saia e não tinha espaço para ele vir. Eu estou pingando, ó. Ó. Eu pinguei um monte aqui. Já lavei o carro aqui com o meu sor. Mas é isso aí, galera. É vivendo e aprendendo. É mais uma que eu aprendi. Quando eu for mexer de novo, eu não vou ficar perdendo tempo de desmontar um monte de coisa aqui. Eu vou direto no motor, solto e tal. Se bem que a tampa, sem a tampa, me ajudou um pouco também. Mas não foi o que ajudou, não. E tá fora. Devei um baile aqui umas duas horas para tirar. Agora vamos dar sequência. Prender ele aqui no suporte. Prender não. Colocar ele aqui embaixo. E vou soltar o câmbio. Mas eu acho que não vai ser hoje, não. Já é 5 e pouco já. E vou começar a soltar. Soltar a roda, fazer alguma coisa aqui. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha, essa é a forma certa de não fazer. Falei errado? Não, falei certo. Mas eu falei o contrário. Essa forma é errada de fazer, galera. Ó. A coifa é em pé. Tá vendo? Ela não pode ficar em pé. Ela tem que ficar sempre angulada. Essa parte de cima tem que estar aqui mais ou menos, ó. Essa parte que está aqui em cima tinha que estar aqui. No ângulo de 45 graus. Pra evitar forçar. Quando amortecer ele força aqui, ó. Não sei se foi por isso que ela rasgou. Aparentemente é uma coifa nova. Mas você vê ela toda trincada, ó. Cheia de rachadura. Aqui, ó. Tá toda rachadinha. Você aperta, ó. Ó. Parece trinca nela inteirinha. Isso aí também é coifa vagabunda, viu? Você encontra várias marcas de coifa no mercado. Mas aqui no canal eu já falei que é colocar um produto de qualidade, usa a Vibrasil. E agora entrou no mercado. Pouco tempo que eu estou usando ela. Mas eu vi também que é uma coifa boa. É da Sabó. Cara, a Sabó tem qualidade, né? Então, é retentor, eu só uso o Sabó. Então, a qualidade você já sabe que é fora de sério. E agora elas estão com coifa também. Coifa, se não me engano, está com borracha de facão. E isso aqui é das mais piorzinhas mesmo. Das vagabundas. Agora, se quer um negócio de qualidade, procura Vibrasil. Se não achar Vibrasil, procura uma das duas. Vibrasil ou Sabó. Beleza? E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Os vídeos geralmente eu passo. Vídeo corridão e tal. Ai caramba. Mostrando. Ai pisei num negócio aqui. Mostrando o que geralmente eu faço. Em câmera rápida. Alguns cortes. Mas tem uma parada aqui agora. Que eu não vou poder cortar. Se eu cortar. Vocês não vão entender. Isso aqui eu acho bem importante mostrar. Aqui ó. O que eu estou fazendo. O câmbio já está quase pronto. Já efetuí a troca dos dois eixos. O esquerdo e o direito já foi trocado. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença que tem um eixo do outro. É de mais ou menos uns 3 centímetros. Aí quando você troca o eixo. O que acontece? A ponta aqui fica curta ó. Aqui se eu tirar essa porca aqui. Tirar essa porca aqui rapidinho já volto. Ó. Como esse eixo aqui é do antigo. É do fusca antigo. Estou colocando no Itamar. No moderno. A campana não serve. Entendeu? Aí eu estou colocando aqui para vocês verem ó. Uma campana de 5 furos do fusca antiguinho. Ela fica igualzinho ó. Fica igualzinho ó no fusca antigo ó. Pontinha para fora. Você pode pôr a porca aqui normal. Mas a gente não vai usar essa campana. A gente vai continuar usando a de 4 furos. E o que... Alguém pode até falar assim. Ah mas por que você já não usa isso aí? Em vez de usar a flange. Ó a flange. Tem um lado ruim dela. Que ela joga para fora né. Ela joga cerca de... Ela joga cerca de 5... Não 5 não. Ela joga 10 milímetros para fora. E... Só que tem um problema. É... A campana... A pista da campana do antigo. Ela é mais estreita do que a do moderno. Então o teu freio vai ficar mais fraco. Entendeu? Então eu prefiro... Que joga esses 10 milímetros para fora a roda. Que a roda fique 10 milímetros para fora. Devido ao adaptador. Do que... Colocar aquela ali e ficar um freio mais fraco. Você vai perder em freio. Então é melhor você ganhar. Continuar com o freio. E o que ela vai jogar para fora. A hora que montar vocês vão ver. Vai ficar perfeito. Vai ficar certinho. Então eu estou colocando aqui agora. Uma 4 furos. Está vendo como que ela fica? A rosca fica para dentro. Porque esse eixo é mais curto. Essa ponta aqui. Ele muda o comprimento daqui até aqui. Mas ele muda esse comprimento aqui também. Do entalhado. O entalhado é mais curto. Então o que vai ter que ser feito aqui? Se eu estou passando em uma câmera rápida. Normal. Sem ser câmera rápida. Vocês podem entender. Porque isso aqui. O que vai ter que ser feito? Vai ter que fazer o seguinte. É... Levar no torneiro. Essa campana aqui. Eu vou fazer isso segunda vez. Hoje é sábado. Não consigo fazer. Vou estar levando no torneiro. E ele vai tirar para mim. É... 15 milímetros galera. Tá? Eu fiz umas medidas aqui. É... E deu essa medida. Eu não vou ficar medindo. Porque... Eu vou estar ensinando vocês a medir. Mas não preciso ensinar vocês a medir. Eu já estou passando o mastigado para vocês. Então. Aqui ó. Eu medi. O entalhado. A distância disso aqui até na parte interna. E medi numa campana do antiguinho. A do antiguinho. Deu 48 milímetros. E essa do moderno dá 63 milímetros. Aí se você fizer a conta aí. Você vai ver que. 48 menos 63. Estou olhando ali. Para ver. 48 menos 63. Dá 15. Então é 15 milímetros. Eu tenho que tirar 15 milímetros aqui ó. Tirou os 15 aqui. Já vai ficar perfeito. Para você apertar. E ficar belezinha. Beleza? Eu vou falar. Porque de repente. Passa aí o vídeo rápido. Vocês vão ver só o que foi feito. E não vai acabar. Não vai acabar não entendendo. Então é isso aí galera. Vamos continuar o vídeo aí. Bora. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto